E a Secretaria Estadual de Saúde divulgou o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti até o mês de outubro na cidade paulista. Olha, seis municípios estão em situação de risco e na nossa região apenas Arasatuba aparece nesta lista. Quem tem as informações é a repórter Michele Bacelar. Michele, bom dia pra você. Mesmo em situação de risco, os casos de dengue diminuíram em relação ao ano passado, é isso? É isso mesmo, Géssica. Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha a nossa programação. Em todo o ano passado foram 700 casos de dengue aqui em Arasatuba. Esse ano, de janeiro até agora, foram 87 casos e uma pessoa morreu por complicações da doença. O levantamento rápido de infestação por Aedes aegypti apontou que o índice de Arasatuba é 2,5. Portanto, aí está em situação de risco. Já outras cidades do Noroeste e também do Oeste Paulista, entre elas Presidente Prudente, estão em estado de alerta por causa da infestação. São José do Rio Preto já não aparece na lista das cidades que estão com índices preocupantes por causa do Aedes aegypti. O que esse levantamento mostra, né, Géssica? Mostra que durante as visitas aí dos agentes de endemias em casas e imóveis comerciais, foram encontrados então larvas do mosquito Aedes aegypti, né? As orientações são as de sempre, não deixar a água parada para que o mosquito não se prolifere, né, Géssica? A gente tem que lembrar que o Aedes aegypti aí é responsável pela transmissão não só da dengue, mas também da chikungunya, do zika vírus. Todas essas doenças têm as suas preocupações, principalmente para as gestantes. É com você. É isso mesmo, é cada um fazendo a sua parte para a gente junto tentar combater esse mosquito, né? Bom trabalho para você, Michele.